Se você está pensando em fazer um upgrade no armazenamento do seu computador, mas não quer comprar um SSD agora, porque se pensar que um de 240GB dá para comprar um HD de 2TB e você só vai colocar um no momento, hoje eu vou mostrar um HD com a tecnologia híbrida da Seagate que pode resolver seu problema. O HD em questão é o FireCuda da Seagate, o que para mim é o melhor HD do mercado, pois ele é um híbrido entre HD e SSD. Ele soma o grande armazenamento que um HD é capaz de ter com a velocidade que um SSD tem. O que torna o SSD rápido é a velocidade de leitura e gravação do armazenamento flash, o que é muito mais rápido do que os discos rígidos que a gente tem nos nossos HDs. O que esse HD da Seagate tem de especial, o que além de possuir 2TB de armazenamento em forma de disco rígido, nesse meu caso de 2TB, ele ainda possui 8GB de armazenamento flash. O que você pode achar pouco, mas vai ajudar muito na hora de abrir aplicações, carregar o Windows e principalmente jogar. A gente vai instalar ele tal como um HD ou um SSD normal, ele usa a interface SATA, então é só conectar o cabo nele na placa-mãe e pronto, formatar e colocar o Windows ou seus arquivos. Esse HD tem o firmware especial, ele armazena parte dos programas e arquivos na memória flash, mas só dos programas que você mais usa, fazendo assim com que o programa ou jogo rode muito mais rápido. Então, por exemplo, se você joga muito GTA, ele vai armazenar arquivos essenciais para abrir o GTA mais rápido nessa memória em flash. Ou se você usa muito Photoshop, ele vai armazenar mais os arquivos de inicialização do Photoshop na memória em flash, tornando assim, como eu disse, a execução do programa muito, mas muito mais rápida. Sem contar que por ser uma HD mais nova, ela tem uma escrita e leitura também mais rápida do que as tradicionais. Eu tenho uma outra HD aqui no meu computador que ela já está bem antiguinha, já está bem cansada, e vocês podem ver a diferença na velocidade de escrita e leitura entre o HD Faricuda e o HD tradicional que eu tenho. Se você usa notebook ou ultrabook, pode ficar tranquilo que tem um modelo para notebook que ele tem 2.5 polegadas e vai funcionar perfeitamente. Eu recomendo demais esse HD, ele deixa muito mais rápido tudo, ele é um HD muito inteligente, que tudo que você usa mais ele vai deixando na memória em flash para ter um acesso bem mais rápido que o disco rígido. E por mais que ele seja um pouquinho mais caro, você vai ter muito armazenamento, e às vezes vale a pena ao invés de comprar um SSD e ter pouco armazenamento agora. Eu continuo achando que o SSD é uma excelente opção, mas se você está precisando de espaço, o Faricuda da S-Gate vai resolver demais o seu problema. Como sempre, o link para comprar está na descrição. Eu sou o Gabriel Tipinho, vou ficando por aqui, e até a próxima!